Este invadalho é um paraíso, é um paraíso cheio de luz As luzes me mudam no chão, me debataram primeiro irmão Ele começou a plantar sua abasteira, para להdip semente e semente Vão ançar as ervas ins massive Agradecimentos n тонco Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado. Eu sei, eu sei vocês. Manda lá para o calção, eu te disse a calça. Eu sei, eu sei, eu sei. 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 Eu sei, eu sei.